Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Estima-se que mais de 17 milhões de toneladas de soja devem sair das lavouras gaúchas nesta safra de 2017. A estimativa é de uma safra recorde, cerca de 3% a mais que em 2016. O estado é atualmente o terceiro maior produtor de soja do país, atrás somente do Mato Grosso e do Paraná. Segundo a Emater, a produção irá gerar uma economia de mais de 18 bilhões de reais ao estado do Rio Grande do Sul. Segundo o engenheiro agrônomo do IRGA, Rudinelli Ribeiro Carvalho, a área plantada com soja em tapes atingiu um total de 10.500 hectares, tendo uma estimativa média final de produção de 40 sacas de 60 quilos por hectare. A preocupação dos produtores agora é o preço pago pelo grão, que atualmente está sendo comercializado no valor de R$ 63,00 a saca de 60 quilos. Música Música